Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal e hoje vamos aprender a fazer embalamento a vácuo de uma forma simples e que todos têm acesso. Vale a pena vocês conferirem. Compartilhem e se inscrevam no canal e fique por dentro de novas alternativas que estão ao nosso alcance. Você pode fazer embalamento a vácuo de qualquer alimento. Afim de preservar por mais tempo, eu vou usar giló. Vamos usar um saquinho plástico qualquer. Verifique se não tem nenhum furo. Só evite aqueles muito finos. E para fazer o vácuo vamos usar um nebulizador comum. Este é o opcional. O que vamos precisar mesmo é da mangueira do nebulizador e um canudo comum. Com as mãos limpas vamos colocar o alimento dentro do saquinho. Agora com o palito de dente vamos fazer um furo próximo à borda do saco. Então agora é preciso selar a boca do saco. Vamos usar um macete fácil. Com o auxílio de uma régua de alumínio e uma faca quente vamos selar desta maneira. Veja como ficou bem lacrado. Primeira opção. Vamos usar apenas a mangueira do nebulizador, onde a ponta fina vai no furo do saco. E na outra extremidade vamos fazer a sucção pela boca, sugando o ar de dentro da embalagem. Cole um pedaço de durex em cima do furo. Veja aí pessoal, ficou muito bem. Ficou super compactado. Melhor até de que alguns produtos encontrados no mercado. Isso vai fazer o alimento durar muito mais tempo e consequentemente economizando seu dinheiro. Vamos agora a segunda opção. Observe aqui a saída de ar e a entrada de ar. É nesta entrada de ar que vamos utilizar a mangueira. É só retirar o filtro que vamos ver a entrada, para conectar a ponta da mangueira. E nesta outra extremidade vamos colocar um canudo comum. Pronto, vamos ao teste. Pronto, vamos ao teste. E aí Fica aí então a dica para vocês Invente, recicle Se inscreva no canal e curta uma nova ideia E aí E aí E aí E aí E aí E aí